Bom, na verdade não é uma coisa estranha para mim, ano passado eu já tinha atuado ali, né? Já tive a oportunidade de ter atuado ali na lateral direita, então é algo que para mim é indiferente. É claro que a gente prefere a esquerda, né? Pela facilidade que tem, porque já está acostumado com o molde do corpo, enquadrar corpo, enfim, mas não é uma coisa que me estranha não, se o professor precisar eu estou apto para jogar ali também. Olha, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, né? A gente está muito concentrado, muito focado no que a gente quer, muito centrado. Eu acho que a gente tem tudo para fazer uma ótima partida, a gente veio já de pelotas para cá e desde então a gente está concentrado, focado, treinando, estudando o time do Cruzeiro. A gente sabe que vai encontrar um cenário muito difícil lá na Independência, mas a gente sabe que tem totais condições também de sair com um bom placar de lá e consequentemente a classificação. Olha, eu acho que é uma vantagem sim, é claro, é sempre bom ter a vantagem de um empate, mas a gente não pode sentar em cima disso e achar que por causa disso a gente vai ficar só defendendo ou pode abdicar de atacar. Eu acho que a gente tem que ir lá, tem que propor o nosso jogo, né? É uma qualidade da nossa equipe e a gente sabe que tem totais condições, mesmo num cenário bastante difícil que vai ser, que vai se desenhar para a gente, né? Mediante a torcida deles, há um time que vem já de uma sequência boa de vitórias, mas a gente sabe que pode chegar lá, pode jogar também, jogar com a bola no pé e não ficar só defendendo, até porque se você ficar o tempo inteiro defendendo é muito propenso de acontecer alguma coisa que não é o que a gente quer, né? Então a gente pode chegar lá sim, pode jogar, colocar a bola no chão e tem totais condições para isso. Com certeza, é muito importante, não só para o clube, para a gente também, né? Para nós atletas, eu acho que o prestígio que você ganha, a visibilidade que você tem quando você enfrenta um time como o Cruzeiro, que é o maior campeão da competição, né? Não à toa, é um grande clube, um clube gigante do nosso futebol. A gente sabe que é muito importante para a gente também, para a comissão técnica e principalmente para o clube, olhando o lado financeiro também, vai ajudar muito o clube e consequentemente a gente também.